Música Ao abrigo na janela Aparece o rosto que me ganha A baixa Maria É o seu tempo bailista Ser dos mais alegria É a mais poeta É a mais sadista A baixa Maria É o seu tempo bailista Ser dos mais alegria É a mais poeta É a mais sadista Da toda a cantada Sai a dorada Josinha da xita É a francina pequena De a alta mulher Cigana e bonita A minha guitarra é jovem O amor do rito Trau a rei sua A minha guitarra é jovem Este mais alegria É o seu tempo bailista É o seu tempo bailista Ser dos mais alegria É a mais poeta É a mais sadista A baixa Maria É o seu tempo bailista É a mais poeta É a mais mad now É a mais идеia A baixa Maria É o seu tempo bailista É a mais poeta É a mais poeta É a mais poeta É a mais sadista A baixa Maria É a mais poeta E a gente tem que ter uma lista Será que você vai ser a alegria? É a mais mulher É a mais mulher que liga a sua A gente tem que ter uma lista A E E E E E E E A E E E E E A E E E E A E E E E E E Depois deste momento empolgante...